o meliponário dele aqui no meliponário de seu Mário cidade de São Bento Baixada Maranhense São Roque de São Bento São Roque de São Bento aqui é seu Mário ilustre pessoa seu Mário ex-político da região, ex-vereador ex-vereador, só 28 anos 28 anos de política, tem história viu aqui o meliponário dele, coisa mais linda quem gosta de abelha que uba é ele viu só abelha que uba coisa linda eu vou pegar por lá meliponário do seu Mário São Roque de São Bento Baixada Maranhense a caixa que ele usa aqui é o tipo, qual o nome desse tipo de caixa seu Mário? essa aqui é a cabocla e a avial a caixa é cabocla né a cabocla é essa? essa aqui é a caixa cabocla aqui é praticamente cinco escolas aqui vem a UEMA vem a UEMA ah o pessoal dos alunos vem aqui da UEMA que bom rapaz tem doutorado de lá que bom rapaz olha aí o pessoal da faculdade da UEMA Universidade Estadual do Maranhão Maranhão vem aqui daqui a pouco eu vou lhe mostrar que no dia 9 eu fui homenageado dentro da UEMA que bom fui homenageado na Universidade é com troféu e tudo que legal viu seu Mário parabéns viu com certeza eu tenho um canal no Youtube eu vou botar lá você autoriza colocar né olha a outra lindeza desse outro lado aqui aqui o meliponário dele é cercado de plantas aí eu vi o senhor falar no outro vídeo a cararaúba é qual? a cararaúba é essa que está lá na frente ah é a da sombra lá grandona a cararaúba é a grande lá e tem de roda por aqui o senhor tem um tempinho? tudo que o senhor plantou tenho tenho eu vim com o tempo bastante aqui finalizando a primeira parte aqui no meliponário do seu Mário a gente dá prosseguimento depois lindo o meliponário dele